Música Polícia Civil prendeu nove pessoas acusadas de crime ambiental. O grupo foi pego em flagrante quando realizava uma derrubada numa área de bambuzal, às margens do Igarapé Judia, aqui em Rio Branco. Os bambus seriam utilizados para propaganda eleitoral. Essa área ficou completamente destruída. Foi aberta uma clareira. Aqui ficava um bambuzal que garantia a proteção dessa região próxima ao Igarapé Judia, na bargem da BR-364, na entrada de Rio Branco. Os destruidores foram presos em flagrante pela polícia. Com eles, um arsenal de destruição ambiental, motosserras e tessados. A denúncia chegou através do promotor eleitoral Danilo Lovisaro. Um crime ambiental descoberto porque os bambus seriam usados para hastear a bandeira de um partido político. O Ministério Público vai denunciar os nove homens que foram presos derrubando os bambus por crime ambiental e deve responsabilizar o partido, que ainda mantém bambus cortados, em uma de suas sedes de campanha. O próprio Ministério Público já participou de campanhas onde pedia que o poder público plantasse bambus próximos a rios Igarapés. Assim, protegia o manancial e evitava o desbarrancamento. Só que esse crime de arrancar os bambus já vem acontecendo há muitos anos, em muitas eleições. E pela primeira vez, se tomou uma providência. Só que em alguns casos, tarde demais. Aqui nessa área, por exemplo, quase todos os bambus foram arrancados. Em todos os bairros da cidade, é possível ver as bandeiras nos bambus. Quantas áreas foram destruídas? O doutor em botânica, Evandro Ferreira, explica que os bambus, as margens dos Igarapés, são essenciais. A teia de raízes que a planta espalha no solo ajuda a evitar deslizamentos e assoreamentos. O judia é um dos Igarapés que é atacado diariamente pelo lixo. E toda vegetação que fica às suas margens faz parte de uma área de preservação permanente. O que faz o crime ficar ainda mais grave. Você pode imaginar que no período de chuva que vem agora, você vai ter um problema de assoreamento do rio. Ou seja, vai chover e todo o solo que está em volta, desprotegido agora, vai entrar para o leite do rio e vai causar, pelo menos, por exemplo, novas alagações que moram nas proximidades. Os homens flagrados cortando os bambus foram liberados mediante pagamento de fiança, que foi paga pelo partido que os contratou. Resta saber como vai reagir agora o Ministério Público quanto a apontar os responsáveis pela destruição do judia e levantar de onde vieram os bambus que estão nas copas das árvores espalhadas em toda Rio Branco. Música Música